A grandeza de um fenômeno visto lá do alto, a força da água sentida na lente de uma das nossas câmeras. A cobertura dos últimos dias em São Domingos do Capim rendeu imagens que poderíamos passar horas e horas admirando, mas estava faltando alguma coisa. Quando se fala em Bororoca, vem logo a cabeça o surf. Homens e mulheres bronzeados, cabelo queimado na parafina, pranchas coloridas. A nossa missão de hoje é buscar uma galera que também aproveita o surf, só que de um jeito diferente e bem particular da região amazônica. Não, não é a galera do jet ski, nem das lanchas modernas. Nossa busca é pela simplicidade dos gibeirinhos, aqueles que moram na beira do rio, longe dos grandes centros urbanos. A natureza é generosa com eles, que estão ali todos os dias, e reserva uma área para quem vai curtir as ondas dentro de uma canoa. Para que você entenda, depois que a Bororoca chega neste ponto, os surfistas ficam pelo caminho. É até perigoso, porque embaixo da água existem muitos tocos de árvores. Não faltam relatos de quem já virou em embarcações. Deu tudo errado para mim, porque eu peguei na curva, na curva. Então, de uma para a outra, alaga. Eu tinha que esperar aqui nesse ponto e eu quis pegar a outra para ali e na hora de dar a curva a gente alagou. Levo apenas o celular para fazer a filmagem e não correr o risco de perder equipamentos mais valiosos. Aqui no Trapiste do Barriga, a gente conheceu o Joel. É o cara que vai levar a gente através de uma rabeta até um outro ponto. Aqui em São Domingos do Capim, é porque lá onde fica um gibeirinho, os caras que absorvem e mandam muito bem. E em cima de uma canoa e também em cima da onda da Bororoca. Em menos de cinco minutos, estou no meio deles, que querem falar da expectativa. Coração tá a mil. Tá mil grau. Apesar de jovens, demonstram propriedade no que fazer para se dar bem na diversão. Tenho noção do tempo dela, remando assim, acompanhando ela em cima dela, para não cair nem reta. Aqui, onde nós estamos, literalmente dentro da água, tá batendo pela cintura. É justamente isso que forma a onda da Bororoca. Ela vai dobrar ali ó, naquele ponto, com a força que vem por baixo da água, bate na areia e se transforma naquela imensidão, em forma de parede, em forma de fenômeno. A gente tá aqui, posicionado com o pé na lama dentro da água, só esperando para ver no que vai dar. E chega o momento, é hora de procurar o melhor ponto. Quando a Bororoca se forma novamente, o que a gente vê é a alegria, deslizando pelo rio Capim, do jeito mais simples que se possa imaginar. É ter uma prancha, mas ela não pode, né? É diverso com o que nós temos. Bacana. Por quê? Aham. Agora que o cara bate naquele banzeiro, o cara... Bola lá em cima. E assim, a gente se despede da Bororoca 2019. A gente se despede de São Domingos do Capim, cidade de cada figura. De muitos artistas, como Irelson Capim Show, que através da música, vai embalar o gostinho de Quero Mais, até 2020. Eu amo minha cidade, chamada de São Domingos do Capim. Preservo com todo carinho, com todos os meninos que estão por aí. Falando na Bororoca que todos aqui vêm admirar. Nela vem os três pretinhos nadando no rio de Capim e Guamá. Moleques na praia para pegar. E todos aqui esperando o momento que ela passar. Veleiros lá fora, homens a remar. Pegando as marolas, pegando os carrinhos das ondas do mar.